Hoje que é a operação no plano público anual, 2010 a 2010, nós tendo uma analisada nas alterações que foram encalhadas na Câmara Municipal, eu pude, com pedido de informações que nós fizemos na Comissão de Finanças, nós tivemos acesso a documentos e relato no cenário interno do município de Algarve, quanto à questão de metas, quanto à questão de arrecadação, também a ata, a ata da reunião onde foi discutido o plano plenual, a ata da audiência pública, que é obrigação da Prefeitura, do Prefeito Municipal, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, fazer esta audiência pública. Antes de eu entrar nesta questão do PPA, eu quero destacar que alguns dias atrás eu acabei abordando aqui a atuação de um jornal aqui em Algarve, o jornal do ônibus, onde nós denunciamos que trata-se de um jornal tendencioso, um jornal que tem ligações com a administração municipal e, para nossa surpresa, nós pegamos os documentos de convocação da audiência pública. E para convocar a audiência pública é necessário a publicação em jornais, para que a população, para que a sociedade tenha conhecimento de que em tal dia, tal hora, vai ser realizada a audiência pública. Pois bem, nos documentos encaminhados para a Prefeitura, começa a aparecer por que o jornal do ônibus sempre traz matérias tendenciosas a favor do grupo político que está no poder. Aqui está o jornal do ônibus, diretor Renato Barroso, jornal do ônibus de Algarve. Pois bem, a Prefeitura de Algarve, para cumprir a legislação de convocar a população para participar da audiência pública, contrata e paga um jornal de Curitiba, o Correio Paranaense, que se perguntar para alguém aqui em Algarve, provavelmente 99% da população não tem acesso, não lê esse jornal, não tem conhecimento do jornal Correio Paranaense. Nesse jornal foi publicado no dia 13 de julho a convocação da audiência pública. O município de Algarve, através do Prefeito Municipal, Balor José Ferreira Gomes, torna público e convida a participação popular em audiência pública para apresentação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias 2012, LDOA 2012, conforme preceitua a Lei Complementar 101 para 2000, artigo 48. Ararcalha 13 de julho de 2011, Algarve José Ferreira Gomes, Prefeito Municipal, com a publicação no jornal Correio Paranaense. Diretor do Correio Paranaense, Sr. Renato Barroso. Uma grande coincidência. Aí nós prosseguimos aqui na análise, jornal do ônibus, mas no jornal do ônibus de Curitiba, publicaram a convocação da audiência pública, o prefeito publicou também a convocação da audiência pública no jornal do ônibus lá de Curitiba. Também consta aqui de propriedade diretor Renato Barroso, o mesmo que é o diretor do jornal do ônibus de Algarve, que é distribuído gratuitamente aos maços aqui no nosso município. Jornal do ônibus, da mesma forma edital, assinado pelo prefeito Albamor José Ferreira Gomes. Mais uma vez, numa outra edição do jornal do ônibus, até por coincidência, a manchete é que vergonha nacional, talvez, esteja incluído na vergonha nacional, o prefeito de Algarve pagar para publicar uma convocação para a população participar de uma audiência pública num jornal lá de Curitiba, que a população de Algarve não tem acesso. Mais ainda, mais, num outro jornal do ônibus. Tito Luiz sabia demais. Mais uma convocação do prefeito do prefeito Albamor para audiência pública. Mais uma publicação no Correio Pararaense. E por aí vai. Mais uma no Correio Pararaense. E por aí vai. Aí a gente, talvez, comece a entender um pouco da onde que vem o dinheiro para pagar o jornal do ônibus, que é distribuído gratuitamente em Algarve, sempre buscando transmitir para a população, buscando confundir a população com matérias de interesse do grupo político que está no poder. Como, por exemplo, aquela matéria publicada na capa do jornal do ônibus, alguns dias atrás, onde o secretário de saúde afirmava de que, se a Câmara Municipal não aprovasse um projeto de lei de um superávit de 2010 de 12 milhões e poucos de reais, poderia comprometer o atendimento no hospital municipal, poderia comprometer contratação de exames de alta complexidade, compra de remédios e outras ações da Secretaria de Saúde. Mentira do secretário. Mentira do secretário. O jornal publicou porque é pago de forma indireta pela administração atual. E é mentira do secretário porque nós provamos com documentos encaminhados para o Conselho Municipal de Saúde de que aquilo que o secretário falava não correspondia à verdade. Mas nós escutamos, vereadora Adriana Gosse, no início e durante o ano de 2008, de que a Prefeitura tinha suas dificuldades, a administração tinha suas dificuldades para realizar as obras, cumprir as promessas de campanha porque estava sofrendo os efeitos da crise internacional lá de 2008. E este era o discurso. Quando nós ouvíamos o discurso, ainda não tínhamos os dados, porque a Câmara Municipal só tem os dados a partir dos primeiros balancetes e tem os dados do ano todo. Só em fevereiro do ano seguinte, nós ficávamos sem ter a certeza se o discurso. Seu discurso do prefeito era real ou não? Para dar um voto de confiança ao vereador Ismael Padilha até que nós acreditamos naquele discurso. Aí vieram os números de 2009, final de 2009, quando nós pudemos observar que os impostos, o ICMS, que é o principal imposto, que é repassado pelo Governo do Estado, o Fundo de Participação dos Municípios e o ISS, que é um imposto arrecadado diretamente nos cofres do município, tiveram um incremento. Principalmente o ISS, que subiu de 2008 para 2009, de 31 para 47 milhões de reais. Em 2010, o ISS, da mesma forma, teve um salto de 47 milhões de reais para 96 milhões de reais. Em 2011, a previsão, de acordo com a audiência pública realizada na semana passada aqui na Câmara Municipal, a previsão do ISS é de 98 milhões de reais por este ano. Pois bem, quando nós pegamos a ata da audiência pública realizada agora no mês de julho, o prefeito e o secretário de planejamento já começam a arrumar justificativa de que não vão poder desenvolver algumas ações no ano que vem, porque o ISS no ano que vem tem uma previsão de redução em função do término das obras da Petrobras. Só que o prefeito não explica, e eu gostaria que explicasse o prefeito, o secretário de planejamento, aonde que foram investidos os 241 milhões de reais receitas que vão completar no final do ano de arrecadação do ISS. Receitas extras, receitas que nunca o município da Aralcaia teve com relação ao ISS. A previsão de arrecadação do ICMS, que numa reunião que o pessoal do Comuzar estava aqui, até o Ivo estava presente, e o secretário de planejamento veio com um discurso, para quem não entende, para quem não acompanha até pode convencer, mas veio com um discurso que o índice de repasse do ICMS para Aralcaia tinha caído e realmente caiu. Só ele não contou que o índice de participação caiu, mas o pulo do ICMS aumentou devido à economia estar numa fase de expansão. Então o ICMS, a previsão para este ano, o ano passado, foi arrecada de 263 milhões de ICMS, para este ano a previsão é 283 milhões, 20 milhões de reais a mais. A prestação de contas que nós acompanhamos aqui na semana passada, todos os impostos, Pedrinho Novia, todos os impostos, dados passados pelo Bertan, que é o controlador geral da Prefeitura, todos os impostos tiveram, na sua média, no período de janeiro, agosto deste ano, uma arrecadação maior comparada com o ano passado. Vou dar um exemplo aqui do fundo de participação dos municípios. A média do ano passado era de 2.362 milhões mensal. Neste ano, a média está em 2.804 milhões. Então, todos os impostos aumentaram. Todos os impostos aumentaram. Agora, como nós vemos aqui, as propostas para serem executadas no próximo ano, nós ficamos, Gabriel, preocupados. Porque é muito tímida, é muito tímida a proposta que o prefeito está mandando aqui para a Câmara Municipal. Fala aqui, vereador Rui, no UPA 24 Horas, esquece de dizer que a unidade de pronto atendimento lá no Planalto, que está sendo construída, é por recurso do Governo Federal, programa do Governo Federal. E esquece de dizer também, coloca aqui, que as câmaras de segurança, equipamentos, conclusão do viaduto, esquece de dizer que o viaduto foi feito por recursos do Governo Federal. 99% da obra, porque eu acompanhei o início da obra, 99% é por recursos do Benito. 99% da obra, porque eu acompanhei o início da obra, 100% 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 da obra, 100%